Olá pessoal, meu nome é André Lafayette, eu sou professor de clínica médica do grupo Eu Médico Residente, esse é o nosso canal do YouTube, onde a gente discute muita coisa legal de medicina, tem utilidade tanto para prática clínica quanto para fins de resolução de prova, e vai fazer com que vocês acertem o maior número possível de questões de prova e passem qualquer processo seletivo que vocês resolverem fazer. Esse é o nosso gabaritando, em que a gente seleciona provas de um determinado estado, no meu caso, obviamente, questões de clínica médica, e a gente vai aprender sobre os temas selecionados resolvendo questões, então vai aprender na prática das questões, beleza? Então a gente começa hoje aqui com a questão da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa 2023, acesso direto. A hipertensão arterial é a doença crônica mais prevalente em todo o mundo, além de ser o principal fator de risco de todas as doenças cardio-cérebro-vasculares. Baseado nas diretrizes brasileiras de hipertensão arterial de 2020, a mais recente, sobre o diagnóstico, avaliação e manejo da hipertensão, assinale a alternativa, olha só, correta. A. A redução da PA, se não atingir as metas, não apresenta nenhum tipo de benefício? Não, pessoal. O objetivo, obviamente, é atingir as metas, mas qualquer redução de pressão arterial já traz benefício para o indivíduo, então, mesmo que não tenha atingido a meta, mas reduziu, vai ter benefício sim. B. Investigação laboratorial básica é composta por análise de urina, potássio plasmático, glicemia pós-prandial e hemograma completo, não é glicemia pós-prandial, é glicemia de jejum. C. Entre os fatores que podem modificar o risco cardiovascular estão processos inflamatórios crônicos e frequência cardíaca maior do que 100, frequência cardíaca não, processos inflamatórios crônicos entra sim, PCR mais elevada. D. A monoterapia da hipertensão arterial pode ser utilizada nos pacientes pré-hipertensos de risco alto, isso é controvérsia, mas se você decidir começar, você começa com monoterapia. Naqueles em estágio 1 de baixo risco, beleza, ou nos muito idosos e ou idosos frágeis. Ok. Então, na maioria das vezes, a gente vai começar com terapia farmacológica combinada. Essas são as exceções em que a gente começa com monoterapia como uma droga apenas. E. As melhores combinações são os fármacos que inibem o sistema renina, geotensina, aldosterona e eca ou brá, somados aos antagonistas de canal de cálcio ou beta-bloqueadores. Não, beta-bloqueadores está errado. Aqui seria diuréticos e azídicos nos lugares do beta-bloqueador. Então, o gabarito pra gente ficou letra D. Vamos seguir. A questão agora da UFPB 2023, acesso direto. Em relação ao acidente vascular cerebral, é correto afirmar. A. A isquemia cerebral leva à liberação de neuropeptídeos excitatórios, ok, e de outros tipos que podem diminuir o fluxo de cálcio nos neurônios. Não, aumentar o fluxo de cálcio, aumentar o cálcio intracelular, levando ao mecanismo de neuroproteção. Não, isso vai levar ao mecanismo tóxico para os neurônios e não de neuroproteção. B. A tomografia computadorizada é sensível para detectar um AVC isquêmico, um acidente vascular isquêmico, nas primeiras 6 a 12 horas? Não, nas primeiras 24 horas ele não é sensível. A gente faz a tomografia no início para afastar o hemorrágico. Tem um quadro clínico compatível. Afastou o hemorrágico, a gente fica com o isquêmico, ok? Na continuidade, ele fala ao passo que a ressonância magnética ponderada em difusão ajuda a definir a distribuição e extensão do infarto, bem como excluir tumor e outras considerações diferenciais. O resto está verdadeiro. C. A homocisteína elevada é um fator de risco para acidente vascular cerebral, logo a redução dos níveis de homocisteína com suplementação vitamínica diminui o risco. Falso. Existe uma associação estatística entre a elevação de homocisteína e aumento do risco trombótico, de trombembolismo venoso, o risco de AVC, mas essa relação não parece ser causal, ou seja, se a gente corrigir a homocisteína, a gente não vai diminuir o risco de AVC. D. A embolectomia mecânica endovascular é indicada para pacientes com oclusão de grandes vasos de circulação anterior, no caso, e pode ser realizada dentro de 6 horas do início do AVC, ou entre 6 a 24 horas do início do AVC, e que tenha uma grande penumbra isquêmica identificada em exame de imagem. Perfeito. Então, até 6 horas, você pode fazer independente de avaliação de perfusão. Depois de 6 horas, entre 6 e 24 horas, você vai ter que ter uma ressonância mostrando uma área de penumbra. A área de penumbra é aquela região ao redor da área que sofreu o infarto, que morreu, mas que ainda é viável, que dá para salvar. Então, se tiver uma área de penumbra razoável, entre 6 a 24 horas, você pode fazer embolectomia mecânica. Até 6 horas, não precisa de estudo de perfusão. E é, hemicraniectomia descompreensiva precoce dentro de 48 horas do início do acidente vascular cerebral, quando indicada para infarço maligno de artéria cerebral média, reduz mortalidade, mas piora o resultado funcional. Não, melhora o resultado funcional. Se fosse piorar o resultado funcional, a gente não faria, mesmo que prolongasse sobrevida. Ah, vai prolongar sobrevida, mas vai piorar o estado funcional, o indivíduo vai ficar lá em estado vegetativo, numa cama. Isso não tem nenhum sentido. Ok? Então, também está falso. A única correta letra D. Vamos seguir, adiante. CESPB 2022, acesso direto. Dona Joana, 70 anos, professora aposentada, portadora de hipertensão e em uso de losartana 50mg, um comprimido duas vezes ao dia, hidroclorotiazida 25, um comprimido por dia, com pressão adequadamente controlada. Vem a unidade de saúde acompanhada de seu filho, que reside com ela, pois está apresentando quadros de esquecimento e já em quatro episódios perdeu-se na rua e indo ao supermercado, o que tem preocupado os familiares que estão evitando deixá-la sair sem acompanhamento. Olha só, houve uma queda de funcionalidade, houve uma queda de cognição. Então, caiu em relação a um patamar prévio. Ela está se perdendo. Desorientação espacial. Além do esquecimento. Certo? Déficit de memória. O paciente nega qualquer alteração, mas o filho afirma que esses sintomas surgiram após o falecimento do pai, pode ter um gatilho sim, há aproximadamente dois anos e vem com piora progressiva desde então. Então, isso é muito comum nos pacientes com síndrome demencial. Os pacientes negam o sintoma, mas são os familiares que relatam. Ao exame físico, pressão arterial OK, frequência cardíaca também, sem outras alterações, foram realizados pelo médico de saúde da família e da comunidade alguns testes que evidenciaram escala de depressão geriátrica, três pontos, normal, então maior do que cinco, ou seja, a partir de seis é que a gente pontua positivamente para a depressão, é uma escala de triagem. Então, de cinco para baixo, negativo. Então, a gente não vai pensar em depressão para esse idoso. Se fosse a partir de seis, a gente começaria a pensar em depressão e precisaria de uma avaliação melhor, já que esse é um teste de triagem. Mas o mini-mento, o mini-exame do estado mental, de 23, baixo para um grau de escolaridade de oito anos. Então, menor ou igual do que 26 seria baixo, para essa paciente ela tem 23. Então, olha só, ela tem o mini-mento que é um exame de triagem para síndrome demencial positivo. Então, isso reforça a suspeita de demência. Com base na situação da paciente acima proposta, a síndrome alternativa é correta. O quadro é sugestivo de delírio, necessitando de uma abordagem com exames laboratoriais para identificar a causa e tratar delírio é um estado confusional agudo. Essa paciente tem dois anos de história, então nem pensar. B. Pelos dados apresentados, pode-se pensar seriamente que as alterações encontradas na idosa são decorrentes de depressão. Não, a escala de depressão geriátrica, onde é savagem, simplificada, são 15 perguntas e 3 pontos pontuam negativamente. A gente não vai pensar em depressão. C. A idosa em questão apresenta um síndrome demencial, beleza? E deve-se realizar exames complementares para excluir causas potencialmente irreversíveis. Beleza. Geralmente faz a IDRL, dose HIV, vitamina B12, faz o exame de imagem, os hormônios tiroideanos que são possíveis causas secundárias. D. Percebe-se que a idosa precisa de um declínio cognitivo próprio do processo de envelhecimento fisiológico. Não, demência não é um envelhecimento fisiológico. Demência é uma doença, é um envelhecimento patológico. É. A situação demonstra um quadro de declínio com comprometimento cognitivo leve, sem alteração de funcionalidade. Não, comprometimento cognitivo leve, que não é demência ainda, não há uma perda funcional importante. Nesse caso, há sim. Ela está se perdendo no meio da rua. Então, não é comprometimento cognitivo leve, é um comprometimento cognitivo maior, é uma síndrome demencial. Gabarito. Letra C. Vamos lá. O FPB 2022, acesso direto. Em relação a acite, é correto afirmar. Vou começar de baixo agora. Letra E. Quando o paciente tem acite e o sódio cérico menor do que 125, a conduta será suplementar sódio em solução salina 3%? Não. Se ele tem hiponatremia, sódio menor do que 120, 125, a gente faz restrição hídrica. Porque, habitualmente, na acite é só restrição de sódio. Só que quando tem uma hiponatremia mais importante, é que faz restrição hídrica. D. Nos pacientes com acite decorrente de hipertensão portal, apenas 50% responde a terapia dupla com espironolactonefrosemida? Não. 90% responde. Ok? C. Um gradiente de albumina soracite maior do que 1.1 é mais comumente encontrar na carcinomatose peritonial? Não. É sinal de hipertensão portal. Carcinomatose peritonial, doença peritonial, tuberculose peritonial tem um gás menor do que 1.1. B. Um gás reduzido e um baixo nível de proteína menor do que 2,5 são vistos na maioria dos casos de congestão hepática, secundária à doença cardíaca, o síndrome de Burk-Ari, não. É uma proteína total maior do que 2,5 e não menor. E a acite refratária ocorre em até 10%, beleza? Já que 90% responde bem dos pacientes com cirrose e é definida como a persistência da acite tensa, apesar de terapia diurética máxima, espirono 400 dia, furosemida 160, ou desenvolvimento de azotemia ou distúrbios eletrolíticos em doses submáximas do diurético, que impeça que a gente atinja as doses máximas. Super correto. Gabarito pra gente, então. Letra A. Vamos adiante. Você vê que a gente tá misturando vários assuntos dentro de clínica médica. Agora, Universidade Federal de Campina Grande, em 2021, acesso direto. A síndrome da lise tumoral é uma emergência oncológica muito comum em tratamento de tumores hematológicos, de alto ternove, que tem uma replicação muito elevada. Os principais eletrólitos que devem ser avaliados em um contexto de síndrome de lise tumoral são. Então, lise tumoral, você vai ter várias células destruídas liberando o seu conteúdo. O que é que tem dentro da célula? Dentro da célula, a gente tem potássio. Dentro da célula, o que é que a gente tem também, pessoal? A gente tem ácido úrico, que está presente nas bases nitrogenadas. Então, a gente tem ácido úrico. Certo? Então, a gente tem potássio, a gente tem ácido úrico, a gente também tem fósforo, a gente também tem fosfato. Então, a gente vai ter o aumento desses três. Potássio, ácido úrico, fósforo. E vai ter queda de quê? Queda do cálcio. Por que queda do cálcio? Porque o fósforo vai se ligar ao cálcio, provocando uma queda do cálcio sério. Então, a gente tem hipercalemia, hiperulicemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia. Então, sódio, a gente não tem alteração relevante do sódio, então a gente já corta as alternativas que tem sódio. D, potássio, ácido úrico e cálcio, são os que vão ser avaliados. Perfeito. O potássio sobe, o ácido úrico sobe, o cálcio cai. E letra E, potássio, cálcio e magnésio. O magnésio não sofre alteração. Então, a gente vai avaliar potássio, ácido úrico, cálcio e fósforo. Está certo? Não tem fósforo na letra D, mas tem as outras três. Portanto, o gabarito, letra D. D, potássio, cálcio e magnésio. Até a próxima.